O que faz sozinha nessa rua tão escura? A luz da lua que reflete o seu corpo E já imagino você toda nua, toda nua, toda nua Vem cá, e eu vou te mostrar como é que se faz Te deixar sozinha na rua jamais Vou te deixar bem louca, bem louquinha E nunca em paz, vou te mostrar como é que se faz Ficar sozinha na rua jamais Beijando o seu corpo, sua barriguinha E vai pedir mais, mais, mais Me diz o seu nome como você tá bebê O que faz aqui perdida sem saber o que fazer Uma presa tão fácil, cuidado não se perder Me passa seu contato, quer pra mim voltar te ver Não é fácil eu me segurar Só esse seu corpo é capaz de me domar Na lua cheia é difícil controlar Não seja tão ingênua, sou capaz de te atacar E eu vou te mostrar como é que se faz E eu vou te mostrar como é que se faz E te deixar sozinha na rua jamais Vou te deixar bem louca, bem louquinha E nunca em paz, vou te mostrar como é que se faz Ficar sozinha na rua jamais Beijando o seu corpo e sua barriguinha E vai pedir mais, 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 mais Você vai pedir mais Não me seguro, juro que eu sou capaz Só quero te conhecer e jogar um proceder A noite é uma criança e essa noite vai ferver Então vamos beber, até o sol nascer Se você está solteira, a cara é se envolver Então vamos beber, até o sol nascer Se você está solteira, a cara é se envolver Vem cá, que eu vou te mostrar como é que se faz Te deixar sozinha na rua jamais Vou te deixar bem louca, bem louquinha E nunca em paz Vou te mostrar como é que se faz Ficar sozinha na rua jamais Beijando o seu corpo, sua barriguinha E vai pedir mais, mais, mais Mais, 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 mais Mãe mexe essa bunda Mãe vê esse buri Eu só quero te ver Na cama ela provoque Mãe me mexe essa bunda Mãe vê esse buri